Olá mundo de creche, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre a independência do Brasil que aconteceu no dia 7 de setembro em 1828. Nesse dia Dom Pedro I as margens do Rio Ipiranga em São Paulo declarou a independência do Brasil e assim separando o nosso país de ser colônia de Portugal. Desde então comemoramos no dia 7 de setembro a independência do Brasil considerando um momento marcante do nosso país. Outro fato interessante que para os historiadores esse é um dos marcos da fundação do Brasil e essa data reflete em todos os estados brasileiros. Por isso que esse dia é um feriado nacional em que se comemora exatamente esse evento histórico. O dia 7 de setembro se tornou um feriado nacional por meio da lei número 662 de uma lei sancionada em 6 de abril de 1949. durante o governo Eurico Gaspar Dutra. No dia 7 de setembro são realizadas comemorações no país todo. Em Brasília, na capital, são realizados desfiles com os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Também tem desfiles de bandas e das tropas da marinha, do exército, da aeronáutica e de outras forças que compõem a segurança nacional. Nas comemorações da independência, em Brasília, também acontecem exibições acrobáticas da Esquadrilha de Fumaça. No ano de 2018, por exemplo, o desfile de 7 de setembro contou com a presença de cerca de 30 mil espectadores. Uau, isso é muito legal, né pessoal? Gostaram de conhecer mais um pouquinho sobre a nossa nação? Se gostaram, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Beijos, beijos, tchau, tchau.